Olha só gente, mais um passo aqui ó, certo? Aqui eu coloquei viga aqui ó, tá indo até lá, lá tem uma coluna, certo? Lá tem uma coluna, certo? Aqui ó, aqui eu não coloquei, coloquei outra viga, certo? Aqui tem um sué aqui ó, tem um sué aqui, pra travar Essa viga aqui tá solta porque eu vou subir ela né, vou subir ela depois com concreto Aqui ó, coloquei uma tela, amarrei aqui ó, dividei os fés daqui pra cá ó, tá tudo travadinho, certo? Aqui vai ser pisado, aqui tem um dregal, certo? Aqui eu vou encher agora a rente aqui, vai ser o patamar Aí aqui vai ter outro dregal, certo? Aí eu vou encher o patamar também ali, e ali vai subir a escada de volta É só um, é só um, é mais um passo Aqui eu coloquei uma viga aqui, certo? Pra quê? Pra travar aqui, certo? Se vocês verem aqui, nota que o ferro de cima, na mão de baixo tá virado Mais aqui por favor Ó, o ferro de baixo, os dois, tá virado pra dentro, pra dentro da coluna Lá também ó, entendeu? Então vai ficar travado Depois eu vou travar do jeito que eu travei aqui Do jeito que eu travei aqui ó Ó, aqui Do jeito que eu travei aqui com esses férios aqui Com essa margem aqui Eu vou travar ali Aí as migotas vai vir embutida aqui dentro Aqui ó Do jeito que tá aqui, ela vai ir lá de cima Embutida aqui dentro Depois eu mostro pra alguma coisa, beleza? E aí E aí E aí E aí